Olá pessoal, eu sou Roberto Ferreira e estou de volta aqui hoje para mais um projeto Pintura em Tecido. Hoje a nossa pintura vai ser no tecido emborrachado. Pessoal, eu estou aqui hoje mais para iniciar esse projeto aqui com vocês. E desde já eu quero estar agradecendo vocês por 20 mil inscritos no nosso canal. Esse canal que não para de crescer para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu já me coloquei de joelho, já agradeci pela vida de cada um de vocês, seguidores do canal. Vocês que gostam dos meus trabalhos, vocês que já estão inscritos, vocês também que ainda não se inscreveram. Mas se vocês se sentirem em vontade, por favor, inscreva-se no nosso canal para ele continuar crescendo. Essa nossa família que não para de crescer. Porque eu tenho esse nosso canal hoje, pessoal, como se fosse a minha família. Porque vocês fazem parte da minha história, da minha vida. E vocês, através de vocês, eu consigo distribuir um pouquinho da minha essência. Pessoal, antes de iniciar esse nosso projeto de hoje, eu quero mandar um abraço bem carinhoso, um agradecimento para a Neuza do canal Delícias da Neuza. Neuza, recebe o meu abraço, o meu carinho. Você é especial e faz diferença em minha vida. E quero mandar um beijo bem gostoso e um abraço bem apertado para a Dani Fofurinhas do canal Pintura em Tecido. E, pessoal, eu sei que vocês vão ficar querendo saber quem foi a pessoa que passou esse crochê para mim aqui em volta. Porque realmente é muito bonito, né? Chama bem a atenção. Então, a pessoa que passou esse crochê para mim aqui carinhosamente é uma seguidora do canal. É ela, a família dela todinha é seguidora do nosso canal. O nome dela é Adriana. Adriana que passou aqui esse crochê para a gente. Ela é esposa do Nivaldo. Ela é mãe da Letícia e da Jéssica. Adriana, Nivaldo, Jéssica e Letícia. Receba o meu abraço, o meu carinho. E que o Senhor Jesus possa fazer visita na casa de vocês, na vida de vocês. E que vocês possam ser essas pessoas que dão exemplo de humanidade na nossa sociedade. Exemplo de respeito, de dedicação, de família boa que vocês são. Que a gente consegue ver isso no jeito de vocês agirem e interagirem na nossa sociedade. Que Deus possa abençoar vocês. Muito bem. Pessoal, então hoje eu separei para vocês aqui algumas folhas e esse botão. E vou dar uma dica para vocês como fazer aqui esse chãozinho. Eu dei uma leve adiantada já para fazer esse chãozinho com reflexo. É o seguinte, pessoal. Para iniciar o nosso projeto, fazer o seguinte. Para fazer o reflexo aqui, ó. A gente coloca um pouquinho do clareador nessa parte de baixo aqui, sim. Então, só estou clareando um pouquinho aqui com o clareador. Aqui por baixo dessa rosa também eu vou fazer a mesma coisa. Aqui nessa folha um pouquinho. Aqui também. Olha só. É muito simples, hein? Pessoal, o seguinte. A nossa folha tem o tom de verde músculo. Então, eu vou colocar aqui um pouquinho do verde músculo. Olha só. Bem pouquinho mesmo. Essa não é chinchinha de nada, olha. E vou fazer esse leve reflexozinho aqui embaixo. O chãozinho, pessoal, vocês já aprenderam como é que faz aqui no canal. Sempre eu estou ensinando vocês como faz chãozinho. Acho interessante estar passando para vocês isso aí. Aqui, pessoal, ela também vai receber um pouquinho do verde. Porque ela vai estar refletindo aqui nessa região. Essa outra folha. Já pensando nas cores que eu vou estar utilizando. A nossa rosa já vai estar usando um tom de vermelho. Um vermelho mais escuro, né? Então, eu vou estar utilizando essa rosa. O vermelho púrpura, né? Então, eu vou colocar um pouquinho do vermelho púrpura aqui embaixo. Olha só. Bem pouquinho mesmo. Porque o vermelho é dominante, né? Então, eu tenho que saber como que eu coloco ele aqui. Então, bem pouquinho, ó. E vou fazer isso aqui, ó. Olha só. Ele vai dar um tom aqui. Um tom levemente rosado aqui embaixo. Só para aparecer um pequeno detalhe aqui, ó. Está vendo? Bem tranquilinho de se fazer. Vou lavar o meu pincelzinho secão mesmo. E vou seguir para esse espaço de cá. Muito bem. Vamos colocar aqui um pouquinho do verdinho aqui. E também um pouquinho para o que é afora. E vamos trabalhar nessa posição aqui para lá e para cá, ó. Olha só. Com isso, eu consigo fazer com que tudo que está em cima vai refletindo cá embaixo. O reflexo do botão não vai ter como fazer. Porque está muito lá em cima, então ele não vai refletir cá embaixo. Então, deixe do jeitinho que está lá em cima. E nessas extremidades mais escurecidas, eu pego um pouquinho do marfim e faço isso aqui. Eu coloco um tracinho assim, ó. Um simples tracinho de luz. Olha só. Aqui também eu posso colocar um pouquinho. Já dando aquele reflexozinho aqui até aí. O que eu faço agora? Limpo meu pincelzinho e venho com ele fazendo esse movimento aqui, ó. Só para dar um pontinho de luz aqui. Olha lá. Está vendo? Dá um resultadozinho bem interessante e bem simplesinho de vocês fazerem. São dicas preciosas que eu gosto de estar passando para vocês no decorrer dos nossos vídeos. Porque com respeito e carinho que eu tenho por cada um de vocês, seguidores do canal. Não precisa se sentir enciumadas, não. Porque às vezes eu mando um beijo, abraço para algumas pessoas e falo o nome. Mas vocês podem ter certeza. Em minhas orações, eu não consigo falar o nome de todos vocês. Mas vocês sabem muito bem que Jesus conhece vocês pelo nome de vocês. Amém? Amém? Muito bem. Vamos para a nossa folha. Na nossa folha, pessoal, nós vamos estar utilizando o marfim, o verde musgo e o verde oliva e as nervurinhas com sépia. Muito bem. Eu não vou só utilizando o clareador nessa folha, porque aqui eu estou com o tecido emborrachado. E o tecido emborrachado, não há necessidade de usar o clareador. É legal a gente colocar bastante tinta para que essa tinta penetre bem na trama do tecido. Então, não precisa ficar com pressa, nem com correria, que no final vai dar tudo certinho. Eu tenho que passar para vocês, pessoal, a calma, a paciência que eu tenho aqui no meu ateliê. Então, se eu começar a passar para vocês projetos escorridos, vai ficar projetos sem qualidades. E eu tenho muita preocupação de estar enviando para vocês projetos de boas qualidades. onde vocês possam, aí na casa de vocês, assistir esses vídeos tranquilamente e assim, sem aquela correria. Porque não adianta nada eu ficar correndo com o projeto e esquecer de passar alguns detalhes para vocês. E eu acho interessante eu passar todos os detalhes. Aqui, pessoal, eu pego a tinta mais no cantinho do pincel e dou umas leves subidinhas para fora, assim, ó. E vou puxando essa tinta em direção ao centro, olha. Isso eu faço, ó, de um lado e também do outro lado. É uma folha simplesinha, é uma folha decorativa. E quero dizer para vocês também, pessoal, que esse projeto foi um projeto que me enviaram esse risco e pediu para eu criar alguma coisa em cima dele. E eu criei, estou elaborando essas rosas, esses botões, essas folhas do meu jeitinho. Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, compartilhe, divulgue. Eu estou em festa, meu coração está em festa. Estou muito feliz por 20 mil inscritos no canal. Isso, para mim, eu me sinto cada dia mais honrado. Cada inscrito que eu ganho, vocês podem ter certeza. Que vocês estão marcando um pontinho da boa irmandade que vocês são. Da nossa boa e linda amizade que construímos durante o decorrer desses tempos que estamos juntos aqui no canal. É um canal onde nós expressamos nossos sentimentos, expressamos nosso carinho, o nosso respeito. Isso que faz diferença em nosso canal. De repente, o que possa parecer um canal enjoado para algumas pessoas, é um canal de grande ajuda para muitos. E eu espero estar ajudando vocês. Então, pessoal, fiz isso aqui, vou dar uma esfumadinha nessa ponta. Vou pegar um pouquinho do verde, verde oliva, e vou escurecer um pouquinho aqui embaixo. Desculpem, pessoal, de repente eu começo a falar muito baixinho, porque realmente eu não gosto de ficar falando muito alto, não. Eu prefiro falar um pouquinho baixo, de maneira que vocês possam estar entendendo o que eu estou querendo passar para vocês. De uma forma bem tranquila, de uma forma bem sossegadinha. Aqui, pessoal, vou estar pegando agora o meu pincelzinho, número 0308. E com a cor sépia, aqui eu estou com a tinta sépia, vou puxar aqui embaixo o tracinho, vou traçar essa flor bem aqui no meio. E agora, eu vou puxar as nervurinhas, ó. Puxei para lá, puxei para cá. Quero agradecer a vocês, pessoal, pelas orações que vocês estão fazendo por mim. Continue mesmo. Continue orando, continue rezando por mim. Porque vocês podem ter certeza. A partir do momento que vocês peçam a Deus por um irmão, por um irmão em Cristo que somos, vocês estão plantando a sementinha do amor no coração do nosso Senhor Jesus. O que Ele quer de cada um de nós é isso aí. É que nós amamos todos, sem distinção de ninguém. Aqui eu estou dando esse leve contorninho. Dando umas tremidinhas na mãozinha, ó. Eu consigo ganhar um pouquinho mais de movimento nessa folha. Então, pessoal, não deixe de falar para as pessoas que vocês amam. Expresse o seu sentimento. Ajude a gente, ajude a resgatar essas pessoas que estão, que se encontram tão perdidas. Com tanta falta de carinho, com tanta falta de amor. Está tão difícil você ver as pessoas sofrendo. Tem pessoas que estão pedindo misericórdia. Misericórdia, me ajuda. Tem pessoas assim, tem pessoas que estão sofrendo muito. Às vezes a gente fica assim, na boa. Ah, eu estou de boa, não vou me preocupar com ninguém, não. Ih, não estou nem aí para fulano. Se a gente não se preocupar com as pessoas, a gente se torna um ser humano muito egoísta. Então a gente tem que se preocupar. Procurar levar para as pessoas o nosso sorriso, o nosso abraço, o nosso bom dia, o nosso boa tarde. O nosso boa noite. Quando sair de pé, falar tchau com as pessoas. Isso é educado. Isso é mostrar a nossa educação. O nosso respeito. Porque não importa se a pessoa é uma pessoa que se encontra perdida na sociedade, no mundo das drogas, ou no vício do alcoolismo. Se você ignorar essas pessoas, é pior ainda. As pessoas vão se sentir sozinhas, vão afogar as mágoas em quê? Na bebida, na droga. Para quê? Para tentar esquecer os problemas que a vida oferece. As pessoas se sentem muito só. Então não custa nada. É claro que eu não vou ficar misturado com todo tipo de pessoas. Mas também eu não vou discriminar ninguém, não. De forma alguma. A gente tem que amar todas as pessoas. Ensinar as pessoas que ainda não sabem amar a essência do amor. Porque assim, nós vamos estar plantando algo de bom no coração dessas pessoas. Porque não adianta nada eu querer ser o tal. Tudo passa. Tudo passa. Então se tudo passa, por que eu vou querer ser melhor do que os outros? Eu tenho que ser bom naquilo que eu faço. Mas eu não tenho que ser melhor do que ninguém. Eu tenho que mostrar para que eu vim aqui. O que eu estou fazendo aqui. Será que eu estou fazendo algo para ajudar alguém? Será que eu estou realmente seguindo o mandamento de Jesus que é amar todos? Sem distinção. E amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus nos amou intensamente. Papai do céu deu o seu único filho. Para quê? Para morrer por nós. Para que nós tenhamos vida. Vida boa. Vida plena. Mas você vê como que tem pessoas ainda no sofrimento. É filhos abandonando os pais idosos. No momento que eles mais precisam de carinho. Os filhos vão abandonando. Eu sempre falo, filhos, ame seus pais. Pais, ame seus filhos. Declare esse amor. Abra o seu coração. Não seja egoísta. Fala que ama. Ensina esse amor para o seu filho. Aí muitos, muitos, muitos pais falam assim. Ah, mas eu vou falar que ama meu filho. Eu não, meu pai não falava isso comigo. Meu pai, assim que eu nasci, já praticamente já preparou a ferramenta para eu ir trabalhar. Para eu ir para a roça. Mas era o sistema que era colocado para aqueles pais. Era a forma de eles ensinar você a ser alguém na vida. Alguém de respeito, de responsabilidade. Ensinar você a trabalhar. Eu costumo dizer que o trabalho dignifica o homem. Não importa qual profissão que você tem. Não importa. Se você é um médico, se você é um gari. Você tem que ser respeitado como ser humano que você é. Se você é uma dona de casa. Se você é uma pessoa que trabalha na roça. Se você trabalha no escritório. Você merece o seu respeito. Só que você não é melhor que ninguém. Porque todos nós somos iguais diante dos olhos de Deus. Depende de nossas atitudes aqui. Nós não podemos nos sentir melhor que ninguém. De forma alguma. Então só porque hoje, por exemplo, eu estou com essa quantidade de inscritos no canal. Eu não me sinto melhor que ninguém. Eu sei que tem muitos artistas aí que merecem muito. Muito, muito. São pessoas que você vê que eles passam uma ternura. Um brilho diferente. A gente tem que admirar essas pessoas. Aqui, pessoal, nós vamos direto para o botãozinho agora. Um botãozinho bem simplesinho. Só para compor isso aqui. Então vamos trabalhar nesse botão com o vermelho púrpura. Olha só. Eu acho lindo esse tom de vermelho. Ele é muito bonito. Estou com o vermelho púrpura. E também aqui embaixo eu vou escurecer um pouquinho com o vinho. Com o vinho. Estou com o vinho. Aqui eu vou de novo, novamente, me indicar com o vinho. Com o púrpura. Eu já falei mesmo. Enquanto Deus me der força para eu poder comunicar com as pessoas. Deus me deu esse lado assim bem falador de expressar meus sentimentos. Eu não vou desistir nunca. Eu vou continuar falando mesmo. Porque eu vou continuar plantando essa sementinha que foi plantada em mim. Através de minha mãezinha querida. Minha mãezinha era aquela pessoa que viveu, nasceu, viveu, casou, teve os filhos. Educou na vida religiosa. E, graças a Deus, nunca eu vim falar assim. Ah, Roberto, essa mãe brigou com alguém. Nunca. Minha mãe sempre ensinou a gente a respeitar as pessoas. Valorizar cada pessoa. Aqui, pessoal, eu faço esse aqui. Coloca um pouquinho aqui assim. Puxa. Tranquilinho. Coloca a tinta no canto do pincel. De cima para baixo. Vem, ó. Faz esse movimento. E eu fico muito feliz por vocês existirem e fazer parte da minha vida. O último vídeo que eu mandei, que é dos livros da paz, eu, sinceramente, eu não achei assim. Nossa, que pintura linda, maravilhosa. Que eu tentei fazer um... Elaborar um projeto de um auto, né? Copiando do modelo vivo. E eu não achei assim, tão bonito. E, no entanto, vocês valorizaram. Porque vocês realmente gostam do meu trabalho. Deu para perceber isso. Porque não estava tão bonito. E eu recebi vários elogios, vários comentários. E, realmente, isso mostra a humildade de cada um de vocês. Eu agradeço muito, 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 muito. Fico muito feliz. Porque tem dia que a gente faz projetos, né? Lindos, maravilhosos. E tem coisas que a gente ensina que não é nem tanto, né? Mas vocês valorizam. Eu acho que é isso que faz o artista crescer. Porque, a partir do momento que eu sento aqui na minha cadeira. Para estar fazendo um vídeo para vocês. Eu estou tentando passar para vocês todo o meu sentimento. Todo o meu carinho. Todo o meu respeito. Aqui, pessoal. Estou fazendo com o pincelzinho de filé aqui. Porque aqui, realmente, é um detalhezinho. Bem semprezinho. Vai acabar bem encostando meu dedinho de tinta lá em cima. E, depois, eu dou um jeitinho lá. Aqui, ó. Dou uma engraçadinha aqui. Aqui eu estou com o verde oliva. O verde oliva. O verde oliva. Vou engrossar um pouco. Vou engrossar um pouco. Esse cabrinho está tão fininho. Essa fineza que está aqui não aguenta o peso desse botão. Não pode ser tão desproporcional assim, não. Tem que engrossar um pouquinho aqui. E pintura é assim. Cada dia que passa, a gente vai pegando mais o jeitinho de pintar. Vou iluminar um ladinho. Eu poderia estar fazendo isso aqui com outro pincel. Então, eu prefiro esse aqui, que eu consiga um traço mais fininho aqui, ó. Eu vou estar simulando aqui esses pinzinhos. Já dou esse rapinho para baixo aqui, também dá um efeito legal. Dá alguns risquinhos para dar um movimento aqui. Pincelzinho sempre em pé. E pessoal, eu dedico esses botões de rosas para cada um de vocês. Que vocês possam colocar esse botão de rosa na mente de vocês. Que ele possa levar até vocês paz, tranquilidade. E perseverança. De que você consegue, você pode tudo. Sabe em quem? Naquele que te fortalece, que é Jesus Cristo. Quero que vocês vão assistir esse vídeo até o final. Quero agradecer que vocês fiquem comigo até agora. Que Deus possa abraçar cada um de vocês de maneira especial. Recebam o meu carinho. A minha eterna e eterna gratidão. Por cada um de vocês inscritos, seguidores do nosso canal. Continue comentando. Comente, divide, compartilhe esse nosso vídeo com as pessoas que vocês gostam. Que gostaria de ouvir uma palavra amiga, uma palavra de carinho e uma palavra de respeito. E é com esse respeito que eu digo para vocês hoje. Fique com Deus. Fique com Jesus. Que vocês possam se sentir abraçado. E acariciado pelo Espírito Santo de Deus. Vovô, vovó, vovó, seguidores do canal, mamães, titia, jovens, rapazes, receba o meu sincero abraço. Pessoal, reze por mim, ore por mim. E já sabe pessoal, se me encontrarem por aí, por favor, me abrace. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchauzinho. 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 Tchau.